Um beijo, Vado. Ele pergunta, tio, como foi sua experiência com a Super Meteoro 650 em Interlagos, em relação à suspensão traseira? Vado, um grande beijo para você. Eu preciso ser muito sincero com você. Interlagos é um autódromo, é uma pista perfeita. Então, não dá para avaliar de uma forma real, sabe? No mundo real. Ali é o lugar mais perfeito para você avaliar uma moto, ou seja, uma moto perfeita para avaliar, não. Deixa eu fazer o inverso. Ali não é o lugar perfeito para você avaliar uma moto no cenário real. Se fosse uma moto de performance, ou seja, uma moto de autódromo, ali é o lugar perfeito. Mas como 99% das motos são feitas para o piso do dia a dia, para a rodovia, com todas as suas irregularidades, o autódromo não é o local ideal para fazer esse tipo de avaliação. Então, eu não tenho muito o que dizer para você sobre como ele copia o terreno. O que eu posso dizer? É claro que eu tenho as minhas percepções sobre a Super Meteor, ali em Interlagos, e que me deixou extremamente satisfeito com o que eu rodei. Todo mundo sabe que eu tive uma Interceptor, que eu vendi tem praticamente um mês, eu vendi uma Interceptor para um querido amigo, e a Interceptor tem um motor, na minha opinião, no ponto. Aquele motor que me atende, são 47 cavalos, é uma moto pesada, mas, para o meu uso, é um motor que me atendeu perfeitamente nas viagens. E a Interceptor, ela tem em torno de 40 quilos a menos, comparado a Super Meteor 650. E se vocês prestarem atenção no vídeo que eu fiz, lá de Interlagos, tem um vídeo aqui, Vado, eu pilotando a Super Meteor 650 lá, no autódromo. Logo, duas pessoas que estavam à frente de mim, lá no autódromo. O meu querido Renato Ferri, que é o diretor de marketing da Royal Enfield Brasil, que é um querido, e uma outra pessoa que eu peço perdão, eu não me recordo o nome dele. E o Renato, eu estava na cola do Renato. O Renato estava andando bem ali com a Interceptor, ou seja, os dois à frente estavam com a Interceptor, mais leves, e mandando forte. E eu estava acompanhando eles com a Super Meteor. Então, o que eu percebi é que eu me senti, primeiro, muito seguro, a moto no chão. Eu me senti com a moto bem no chão mesmo, sabe? Bem segura. E eu fiz, dentro do possível e dentro das minhas limitações, eu fiz um percurso muito seguro. Não me senti em momento nenhum inseguro, não me senti em momento nenhum a moto perdendo alguma... ou a parte do fundo, ou a frente boba, nada. Eu senti a moto na mão. Inclusive na parte de frenagem. Eu me senti muito seguro. E o motor respondendo bem, claro que eu não conseguia alcançar, na mesma proporção, duas motos 40 quilos mais leve do que a minha. Mas eu cheguei junto. Tanto que o Renato disse que depois me via sempre no retrovisor. Eu falei, pô, cara, você estava acompanhando a gente. Eu sempre vendo você no retrovisor. E o Renato lá e o outro cabra lá, acelerando mesmo. E eu acompanhando eles. Ou seja, eu, pelo fato de eu já conhecer bem essa moto, motor, né? Motor. Eu gostei muito da ciclística da Super Meteor. Me impressionou. Porque a posição de pilotagem é diferente da Interceptor. Você vai numa posição custom, pedaleira avançada. Mas ainda assim, eu curti demais o que a Super Meteor entrega. De potência, de segurança, de ciclística. Mas ali eu estou num cenário muito perfeito. Não é o cenário de uma via urbana com todos os seus desníveis, buraco e imperfeições. O que eu posso dizer é isso, tá, Vado? Eu espero poder ter oportunidade no futuro para poder testá-la no mundo real. Ou seja, na cidade, com buraqueira, com imperfeições, para poder dar uma percepção mais assertiva. Só uma observação. A Interceptor me surpreende na suspensão. É porque a Interceptor, ela é uma naked, né? É uma moto naked. Mas o que me surpreende na suspensão da Interceptor, e quem tem Interceptor vai confirmar isso que eu estou dizendo, é que a suspensão dianteira não dá fim de curso nem que azorra. Não dá fim de curso. Porque eu já enfrentei buraqueira, já fiz um pequeno off-road com ela quando eu fui para a Serra do Corvo Branco, sob chuva, os buracões lá, panela. Fui com o Marcão, o Ricardo e meu amigo Marco Schaffer. E a moto foi. Foi. Não deu fim de curso, não me senti inseguro. A moto, ela tem uma suspensão... Eu não sei explicar, porque eu não sou especialista em suspensão. Mas me parece que ela é uma suspensão... Que ela tem uma carga até superior ao peso da moto. Ou seja, ela suporta algo até como se ela fosse uma moto... Eu não vou dizer que trail, mas é uma suspensão muito superior ao que a gente imagina. Visto que é uma moto pesada, visto que é uma moto naked, que ela, em tese, deveria ter um curso menor. Mas me surpreende muito a qualidade da suspensão da Interceptor. E eu já citei algumas outras vezes também como a Interceptor é utilizada lá na Ásia por alguns motociclistas, proprietários. Ela é utilizada no off-road. porque é uma moto que é baixa, mas para eles, eles são baixos, a estatura do asiático é menor. E alguns deles, filipinos, mais especificamente, eu já vi vídeos de um filipino, vários filipinos, que fazem algumas adaptações e transformam uma Interceptor numa moto como se fosse uma Scrambler, 650. Lembrando que é uma moto pesada, pesa mais de 200 quilos. Então, não é uma moto ideal para fazer isso. Mas eles fazem. E só comprova o quanto a Interceptor é uma moto que dá para você fazer umas coisas até fora da proposta dela. E aí eu faço um comparativo. Bom, se a Interceptor tem uma suspensão superdimensionada, era esse termo que eu queria utilizar anteriormente, mas com respeito e peço licença a todos os profissionais de suspensão, eu falo isso sem nenhum conhecimento profundo sobre suspensões. Mas eu acredito que tem uma suspensão superdimensionada. Eu tomo como base, se a Royal fez um produto com a suspensão superdimensionada, imagine a Super Meteor 650, que tem um acabamento superior, tem itens superiores, inclusive, de equipamentos. Eu vejo a Royal, ela está subindo cada vez mais o degrau. Mas eu estou falando isso só a título de curiosidade. Mas eu não posso atestar se dá fim de curso numa Super Meteor, porque eu ainda não testei no mundo real. Testei num autódromo. Eu não posso atestar MENTAL FU FU MENTAL Vais a FU FU MENTAL FU FU Incessant so no FU FU MENTAL FU FU MENTAL 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 FU FU MENTAL FU FU MENTAL MENTAL O que é isso? O que é isso?